Onde está o Ogromóvel? Quem não sabe, o Ogromóvel era um personagem, praticamente, da Malhação, de 2002 a 2007. Era um Chevette SL88. Inicialmente, ele pertencia ao Maumau, que era o personagem do Kawa Raymond, e ao Cabeção, que era o personagem do Sérgio Ronchakoff. Ele teve três caracterizações no programa. A primeira, quando ele apareceu na cor prata, original. Aí depois, se eu não me engano, em 2004 para 2005, ele teve uma pintura, uma plotagem, não sei dizer, com violões, um negócio mais estilo hip. E, por último, acredito que em 2006 para 2007, quando ele saiu do programa, ele teve uma pintura aí, ou plotagem também, não sei, com umas faixas. E ele era um carro muito querido da série. Era um carro que, apesar dos perrengues que os personagens passavam com ele, era um carro muito engraçado de ver as cenas que aconteciam com esse veículo. Bom, pessoal, esse Chevette, quando ele entrou na Malhação em 2002, eu pude apurar que o licenciamento dele já não era pago desde 2000. Ou seja, ele já não podia circular em ruas. E hoje, como vocês podem conferir aí na imagem, esse carro está em situação de baixado. Então, o licenciamento não é pago desde 2000. Exatamente 23 anos que o licenciamento desse carro não é pago. E a documentação consta como baixada. Então, provavelmente, é quase certo que esse Chevette, infelizmente, não existe mais. Uma pena, né, pessoal, porque é um carro aí que marcou muitos jovens, muitas crianças na época que gostavam de assistir a Malhação e achavam muito engraçado as situações envolvidas com esse carro.